Olá, começa agora a outra informação sobre os povos indígenas do Brasil. Venha junto! STJ reconhece resolução, decide por perícia em processo caingangue, mas nega a tradução e intérprete para o caso. Acompanhe o sino do Paramazônia, que acontece no Vaticano. Liminar suspende efeitos de decisão que anulou da marcação da terra indígena no Paraná. Enquanto das lideranças Guarani do S e do Paraná, discute os 31 anos da Constituição Federal e o direito do povo Guarani. A sexta turma do STJ deu parcial provimento na terça-feira, dia 1º, ao habeas corpus que pedia a tradução do processo penal, intérprete e perícia antropológica na ação que corre na Justiça Federal de Erechim. Os cinco ministros da sexta turma votaram contra pedidos para intérprete e tradução do processo penal e declararam que o conteúdo dos autos mostra que os caingangues são fluentes na língua portuguesa. Conforme argumenta a defesa dos indígenas, a tradução do processo na língua caingangue, um intérprete nas oitivas e perícia antropológica, realizado por um perito nomeado pelo próprio tribunal, são direitos referendados pela Constituição Federal, pela Convenção 69 e agora pelo Conselho Nacional de Justiça, com a resolução 287, publicada em 25 de junho de 2019. A assessoria jurídica do Conselho Ingenista Missionário, autora do habeas corpus e defesa dos 19 caingangue, irá recorrer da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Então se pediu lá naquele habeas corpus duas coisas bem importantes. A primeira, que todas as pessoas ouvidas no processo judicial pudessem ser ouvidas na própria língua caingangue, com um intérprete caingangue. E junto com isso se pediu que o processo também fosse traduzido para a língua caingangue, para que a comunidade pudesse acompanhar adequadamente. E um segundo pedido importante foi no sentido de que se pediu para que a justiça determinasse a realização de uma perícia antropológica, para fazer um estudo sobre como a comunidade se preocupa e entende a luta pela terra, a importância da terra, a necessidade da terra e a forma de relação que essa comunidade tem com a terra e toda a situação cultural. O Sínodo para a Amazônia acontece entre os dias 6 e 27 de outubro no Vaticano, com a proposta de discutir os temas que afetam esse bioma, reconhecendo sua riqueza e diversidade, valorizando os saberes dos povos que vivem e defendem a Amazônia. Lideranças indígenas, missionários e missionárias do CIMI estão em Roma para acompanhar de perto esse importante momento. O CIMI também realizará uma série de atividades voltadas a discutir a realidade dos povos indígenas no Brasil, suas lutas e os desafios que enfrentam hoje para defender seus modos de vida e seus territórios. No site e nas redes sociais do CIMI você encontra a programação dos eventos voltados aos povos indígenas e pode também acompanhar a cobertura do dia a dia do Sínodo, direto de Roma, pelo link si.org.br, barra Sínodo da Amazônia. Olá! Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no Portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, o Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sagerato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI Sul. Os verdadeiros donos da Terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar suspendendo a decisão da Justiça Federal sobre a nulidade da demarcação da terra indígena todo Boa Vista do povo Caingang. Segundo a ministra, a comunidade indígena não foi incluída no processo, como exige o ordenamento jurídico. A área situada no município de Laranjeiras do Sul, no Paraná, foi demarcada por portaria do Ministério da Justiça. No exame do pedido de eliminar, a ministra Rosa Weber verificou que a não inclusão da comunidade indígena como parte do litígio original torna plausível a alegação do vício processual descrito no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil para justificar a ação recisória. Segundo a ministra, o ordenamento jurídico assegura às comunidades indígenas a participação em todos os processos de seu interesse e a ausência da citação, caso julgada essencial, pode levar à nulidade da ação anulatória. Nos dias 5 e 6 de outubro, aconteceu o encontro de lideranças guarani do Oeste do Paraná para discutir os 31 anos da Constituição Federal de 1988 e o direito do povo guarani. A atividade discutiu sobre os próximos passos da ACO 330, que é a ação da PGR contra o INCRA, a FUNAI, o governo do estado do Paraná e a Itaipu Binacional. As informações são de Marina de Oliveira, do CIMI. O encontro teve presença do povo guarani das cidades de Guaíra, Terra Roxa, Diamante do Oeste, Santa Helena e Itaipulândia, além das lideranças da Comissão Guarani, Rivirupá. Também estiveram presentes representações do Ministério Público Federal, do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, do Centro de Trabalho Indigenista de São Paulo, do PCdoB, da Pastoral Indigenista, missionários do Conselho Indigenista Missionário, além de estudantes e professores da UNILA e da Unioeste. As lideranças da Vá Guarani elaboraram uma carta ao final da atividade, documento onde destacaram os relatos dos Charamoi e Tchediari, os anciões e anciãs que ainda guardam na memória as violações históricas contra os povos. Ressaltaram ainda, são muitas as memórias sobre os impactos gerados com a construção da usina hidrelétrica da Itaipu Binacional, as remoções forçadas, a negação da nossa identidade e dados produzidos de maneira equivocada a nosso respeito. Relembramos das aldeias alagadas, a falta de licenciamento ambiental com a necessária oitiva das comunidades, a ausência da consulta prévia, livre e informada às nossas famílias, os incêndios gerados pela própria construtora junto ao INCRA para a expulsão dos indígenas da região. Nossa cultura, nossa espiritualidade também foram violadas, com os nossos cemitérios completamente inundados e os locais sagrados que igualmente deixaram de existir, como foi o caso das sete quedas, lugar de especial importância para nós e que impacta até hoje o nosso Inhandereco. Reunidos hoje, decidimos pelo ingresso como parte do processo ativo na referida ação. Seguimos não apenas os pedidos feitos pela PGR, mas também o direito constitucional de representação de nossos interesses em âmbito processual, como garante o artigo 232 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. O JTT Ingenista fica por aqui. Na sexta-feira que vem apresentamos matérias especiais gravadas exclusivamente para esse programa com indígenas de vários estados do Brasil. Desacato 12 anos, rede de jornalismo solidário. Legenda Adriana Zanotto